Moradores e comerciantes das margens do rio Camboriú ficaram assustados com a quantidade de peixes que apareceu boiando no local na manhã desta terça-feira. Isso aí provavelmente é veneno que o pessoal está colocando nas lavouras, lá em cima nas plantações de arroz, né? Esse veneno está descendo para o rio e fazendo esse tipo de coisa, né? Matando peixe, matando tudo. A Fundação do Meio Ambiente de Camboriú já está sabendo da situação e deve analisar a água e os peixes para identificar a causa da morte.